O risado negócio é o seguinte, o Grêmio não resistiu ao Bragantino e com reservas em campo, acabou batido, perdendo a partida no Couto Pereira pelo placar de 2 a 0. O Grêmio agora se mobiliza totalmente para o jogo da próxima terça-feira contra o Achipato no Chile, partida que tem caráter eliminatório e decisivo na Libertadores da América. Com a história de Grêmio Zero Bragantino 2, neste meu vídeo é em nome do aplicativo ZAPAY, Z-A-P-A-Y, o aplicativo gratuito que te permite identificar e resolver qualquer débito com o teu veículo. E a ZAPAY tem um recado importante para os motoristas, os sistemas do DETRAN-RS, relativos aos serviços de registro de veículos, emplacamento, comercialização de peças usadas e também consultas de débitos veiculares, estão já completamente normalizados e disponíveis. Caso tenhas mais dúvidas, baixe gratuitamente o aplicativo da ZAPAY também para identificar débitos do teu veículo e resolver isso, quem sabe, em até 12 parcelas. Eu coloquei um link no primeiro comentário, você clica ali e baixa gratuitamente o aplicativo da ZAPAY. Em nome de ZAPAY, eu estou rodando a vinheta. E a seguir te conto a história da derrota do Grêmio no Couto Pereira, de O Bragantino 2x0. Todos nós sabemos que o foco do Grêmio, a prioridade, está no Chile, no jogo contra o Achipato, na próxima terça-feira, jogo eliminatório. O Grêmio ganha, vai adiante, o Grêmio perde e está fora e o empate é um bom resultado. Teria que vencer o Estudiantes na última rodada, no próximo sábado. Tanto é que o Grêmio já amanhã, domingo, tem a viagem para o Chile. Mobilização total. Mobilização que se vê na escalação. O Renato preservou o time titular, colocou o Vidya Sante, porque este vai servir a seleção do Paraguai. E alguns jogadores, que a gente sabe, costumam aparecer no time titular. Por exemplo, o Carbacho, que voltou e voltou bem contra o The Strongest. O Edenilson, que não joga esta fase da Libertadores da América. O Duqueiroz, também que já figurou como titular logo da sua chegada. O Gustavo Nunes, que foi titular enquanto Soteldo estava machucado. João Pedro Galvão, titular também, depois da saída de Soares, até que o Diego Costa desembarcasse. Então, alguns jogadores acostumados a jogar. O goleiro Rafael Cabral, que a gente não sabe se lá na frente, tira a posição do Marquezinho ou não. Mas em campo, um time reserva. E o jogo começa 1x0 para o Bragantino. Porque há dois minutos e meio, a defesa do Grêmio é envolvida. O Gustavo Martins dá espaço para o atacante do Bragantino. E Eric Ramírez desloca do Rafael Cabral 1x0. A partir daí, o que se vê é um jogo que tem mais 10, 15 minutos de domínio do Bragantino. Que no primeiro tempo chegou a ter 57% de posse de bola. Mas de um jogo pobre, que caiu muito nos 15 minutos finais deste primeiro tempo. Veio a segunda etapa. O Grêmio deu sinais de reação. O Grêmio melhorou na partida. Mas há 11 minutos, um lance circunstancial. Mas, na minha opinião, penalidade. Porque o lateral direito do Grêmio, o Fábio, foi com o braço aberto no lance. A bola bate no seu braço. Pênalti marcado. Lua Cândido fez 2x0. E observem que o Renato não mudou a equipe. Colocou dois titulares. Isso foi aos 15 minutos. Colocou o Soteudo. Colocou o Cristaldo. E o Grêmio progrediu ainda mais. Soteudo pela direita, criando boas jogadas. O Grêmio chegou a ter um ou outro momento interessante para conseguir, pelo menos, descontar. Mas acabou se conformando, se contentando com uma derrota que era esperada. Esperada pela escalação do Renato. Preservando os titulares. O que, na minha opinião, é compreensível. Afinal de contas, o Grêmio tem um jogo decisivo. Este jogo de terça-feira contra o Achipato define o futuro do Grêmio. Não há margem para o Grêmio perder a partida. A vitória o leva com possibilidades, inclusive, de ser o primeiro colocado do grupo. E o empate posterga a definição da vaga. Embora o Grêmio fique com a faca e o queijo na mão. Porque jogará no próximo sábado, de novo, no Couto Pereira. Recebendo um já desclassificado Estudiantes. Precisando de uma vitória simples para confirmar a vaga. Então, o Grêmio joga com dois resultados. Mas não esperem moleza nesta partida contra o Achipato. Time que fez melhores resultados fora de casa do que em casa. Fora de casa, por exemplo, venceu o Grêmio. E venceu, nesta semana, o próprio Estudiantes em La Plata, na Argentina. Vamos para a cotação da equipe gremista. Rafael Cabral, na minha opinião, sem culpa nos gols. Nota 6, Fábio. O primeiro gol sai do seu setor. Embora ele não tenha comprometido. Mas ele foi imprudente dentro da área. Com o braço aberto no lance do pênalti. Nota 4. Gustavo Martins. Acho que deu muito espaço no primeiro gol do Bragantino. Ainda frio no jogo, né? Começando a partida, dois minutos, dois minutos e meio. Nota 4. Nathan 5, Mike 5. Vidya Sante 6, Carbacho 5. Edenilson também 6. Duqueiroz, fora de posição. Jogou como um armador, numa segunda linha do meio campo. Acho que não é a dele. Ou ele joga pela direita, onde estava o Edenilson. Ou joga mais atrás. Nota 4. Gustavo Nunes, 6. No primeiro tempo, as principais investidas foram com ele. Mas ele acabou ou desarmado ou pecando no penúltimo toque. João Pedro Galvão. Não perdeu gol. Não tem nenhuma responsabilidade. Também não criou nada diferente. Nota 5. Entraram Zé Guilherme aos 39. Sem nota. Do dia 23, nota 6. Sotel do aos 15, na minha opinião, entrou e foi o melhor do Grêmio. Nota 7. Cristal do aos 15, nota 6. Galdino aos 23, nota 5. Para Renato, entendo a preservação, mas não conseguiu fazer nada de mais produtivo para minimamente o Grêmio tentar um ponto. Nota 5. Lembrando, terça-feira, a Batalha do Chile, o Grêmio contra o Achipato, definindo o seu futuro na Libertadores da América. Ou, no mínimo, se empatar, postergando para o próximo sábado, dia 8 de junho, no Couto Pereira, o Grêmio recebendo o Estudiantes. E aí jogaria, sim, por uma vitória simples para ir adiante às oitavas da Libertadores da América. Couto Pereira, que já não recebeu um grande público, o torcedor também sabia que o Grêmio não daria tanta relevância ao jogo, que ele colocaria um time em reserva. 7.500 torcedores prestigiaram a vitória do Bragantino sobre o Grêmio por 2x0. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é em nome do aplicativo Zappay, o aplicativo gratuito que te permite identificar e resolver os débitos do teu veículo. Baixa gratuitamente, é grátis mesmo, também para consultas, o aplicativo da Zappay, no link que eu coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário. Você baixa o aplicativo, identifica débitos e resolve tudo ali em 10 ou até mesmo em 12 parcelas. Zappay é o nome do aplicativo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.